De violões, assim, tem uma canção que eu fiz chamada O Homem da Rua E um dia, uma estrada, uma estrela em silêncio na rua Um incêndio calado do homem que passa por mim Toda a manhã me dedica nas histórias, em todas as histórias E toda vez que o velho sol se apaga, se esconde todo o meu mar E quando chego na minha cama, eu te imagino melhor Sonhos do chão Uma festa não apaga O Estranho em silêncio na rua 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 Obrigado! Obrigado!